Você se transformou no portão e mal não desapareceu Quando a dor nem não te vi, me desespero Minhas lágrimas molharam a colha do meu camiseta Meu bem, quando é maravilhoso sonhar com você Amor, como é que está voltado e não te ver? Já se vai, já se vai, mais uma semana sem você E eu aqui lutando com a seleção Tentando enganar meu coração Entre nós, tudo se tornou um caso sério Que por fim foi terminar em agulhério Que nunca a gente só de trás Aqui em todas as paredes são azuis Aquela mesma coisa que eu estou